Vendedores, dois vendedores. Um pergunta, quem quer uma solução? Outro pergunta, quem quer um mistério? A multidão dirige-se ao primeiro dos vendedores, apenas duas ou três pessoas ao segundo. Poucos serão os escolhidos, porque poucos são os que escolhem aquilo que não percebem. O novo século será dos mistérios, não das soluções.